Olá, meus amigos. Hoje eu quero ter uma conversa com você bem de perto que eu espero que você consiga entender o que eu quero te transmitir. Eu particularmente acredito que nem eu, nem você, nem ninguém vai consertar este mundo e resolver todos os problemas, aliviar todas as dores, mas consertar todas as injustiças. Eu sei que isso é impossível, mas eu particularmente acredito que eu posso fazer a minha parte, fazer a diferença na vida de um pequeno grupo de pessoas. E isso é muito bom. Isso é melhor do que cruzar os braços e deixar que as injustiças sociais continuem fazendo a festa. Eu acredito que quando você distribui gentileza, eu acredito que quando você só fala para as pessoas aquilo que você gostaria de ouvir, eu acredito que quando você não consegue amar alguém, mas consegue respeitar, eu acredito que você está fazendo a diferença no mundo. E se vários de nós tivermos a coragem moral e a decência de fazermos isso, de sermos autênticos, vulneráveis, respeitosos e gentis uns com os outros, o mundo vai ficar melhor, pelo menos naquele pedacinho em que a gente vive. Logo que eu me batizei na igreja, a gente cantava muito um hino chamado A Verdade, o que é? Durante toda a minha vida, quando eu cantava esse hino, eu sempre tinha a ideia, né, o meu cérebro já tinha registrado que a verdade era o Evangelho de Jesus Cristo da Igreja Mormon. Pronto! Então, sempre que eu cantei esse hino, era essa a minha ideia. E hoje eu quero apresentar para você uma alternativa. Eu quero falar com você sobre verdades objetivas e subjetivas. Já posso te adiantar que eu não tirei isso de nenhum livro. Tirei da minha cabeça. Então, se você é uma pessoa que não tem nem respeito por mim, como alguns de vocês, para de me assistir e vai fazer algo gentil para uma outra pessoa a qual você consiga respeitar. A única razão de eu estar falando isso é dos comentários tão, tão desrespeitosos, né, que não param de chegar. Ai, mas você não vai me parar, você está me fortalecendo. Só uma dica. Existem verdades objetivas, ou seja, elas são incontestáveis. Goste você ou não, concorde você ou não, compreenda você ou não, essa verdade é incontestável. Eu vou dar só alguns exemplos. A lei da gravidade, por exemplo. Se eu tenho este copo aqui, eu resolvo soltar, este copo vai cair. Este copo vai cair no chão, ele não vai sair voando para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para cima. Ele vai para baixo, porque a lei da gravidade determinou assim. Pronto. É uma verdade incontestável, objetiva, a lei da gravidade. Uma outra verdade objetiva. Se você não se alimentar, se você não alimentar o teu corpo, você vai morrer. Incontestável. Outra verdade objetiva. Estamos falando, definindo a verdade, o que é? Outra verdade objetiva. A terra gira em torno do sol e não vice-versa. Ponto final. Eu, você e todos nós vamos morrer um dia. É uma verdade objetiva, porque ela é incontestável. Agora vamos falar de verdades subjetivas e trazer isso para dentro do nosso contexto aqui. O povo mais próspero do mundo são os católicos. Isso é uma verdade objetiva ou subjetiva? Você achou ridícula essa minha afirmação? Vamos seguir. É claro que é subjetiva. Porque você não pode provar isso. Há controvérsias. Uma outra verdade subjetiva. As pessoas mais felizes do mundo são os budistas. É uma verdade objetiva ou subjetiva? Ah, ela é subjetiva porque você está achando ridículo eu fazer essa afirmação. Eu também. Ela é subjetiva porque não tem como calcular e provar isso. Não, não tem como provar. Então, ela é uma verdade subjetiva. Ok. As pessoas mais gentis do mundo são os ateus. O único povo que possui a verdade completa e perfeita é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todas essas coisas que eu citei, todos esses exemplos que eu citei no campo da verdade subjetiva são questionáveis e também contestáveis, porque não tem como provar. No caso da igreja que afirma isso, essa verdade subjetiva, contestável, como sendo uma verdade objetiva e incontestável, o fundador dela tinha um caráter duvidoso. Nós temos a experiência de pelo menos três traduções que ele fez que foram comprovadas e cientificamente foram comprovadamente falsas. Nós temos o que eles chamam de a pedra angulada religião deles, que é o livro de Mormon, cujos originais ninguém nunca viu e não puderam conferir a tradução. Então, isso é uma verdade definitivamente subjetiva, porém ainda é uma verdade. Deixa eu te explicar como isso funciona. Se você não sabe, você precisa saber, porque eu tenho escutado pessoalmente depoimentos de pessoas que estavam vivendo numa vida de absoluto descontrole emocional, mental, pessoal, pessoas mergulhadas no vício, pessoas que perderam relacionamentos familiares e que entraram numa igreja evangélica e aquela igreja mudou a vida dessas pessoas. Essa verdade subjetiva pertence àquela pessoa. Ela vai chegar para você, digamos que você seja mormon, ela vai falar assim, não, quem tem a verdade sou eu, porque a minha vida era assim e assado e agora é assim e assado. Essa é a verdade dela e ela tem todo o direito de acreditar para ela. Existem budistas, existem pessoas se convertendo ao budismo, pessoas que eu tenho escutado também o depoimento. Mesma situação, o budismo entrou na vida delas e salvou a vida delas de uma vida sexual descontrolada, de vícios, de problemas emocionais sérios. Encontraram no budismo a paz, a tranquilidade que elas precisavam. Aquela é a verdade delas, porém é uma verdade subjetiva, porque para ela é verdade, para você provavelmente não vai ser. Aquele curandeiro da Indonésia que eu citei para vocês em um outro vídeo, a verdade dele é que ele deveria esquecer essa ideia de se tornar um artista plástico e ser um curandeiro e dar sequência à tradição familiar de curandeiro. Essa é a verdade dele. Você não tem o direito de torcer o nariz e falar para ele, você está equivocado, porque quem tem a verdade sou eu. Porque essas verdades são subjetivas, elas são contestáveis, elas são questionáveis. Aquela pessoa que fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, ela cumpriu a promessa dela e o milagre que ela buscava tanto na vida dela aconteceu, aquela é a verdade dela, é a verdade subjetiva dela. Você não precisa acreditar, você não precisa concordar, mas você precisa e deveria respeitar e falar que bom para você, eu fico feliz por você. Você não tem o direito de chegar para essa pessoa e falar, você está adorando o santo de barro, mas que absurdo, veja na Bíblia está escrito isso. É a verdade dela, ela encontrou o milagre que ela buscava na vida dela através daquela promessa, a Nossa Senhora Aparecida, não cabe a você julgar e tentar tirar a verdade que é dela. Presta atenção. Não torce o nariz quando alguém falar para você, eu sou ateu, para mim Deus não existe. Não torce o nariz e não chega para essa pessoa e fala, ai que tragédia, como é que você pode viver sem Deus na tua vida? Essa é a verdade dela, é a verdade subjetiva dela, na vida dela funciona, não significa que tem que funcionar na tua e vice-versa. Só um parêntese aqui, tá? Porque eu sei que existe um grande preconceito contra ateus e não deveria existir. Como não deveria existir preconceito contra pessoas de cor negra, contra pessoas de classes sociais mais baixas, como pessoas que saem da igreja mórmona. E preconceito é um elemento que destrói, ele é absolutamente desnecessário na tua vida e na minha, porque só faz mal para você. Só faz mal para quem tem preconceito. É claro que se você fizer mal para outra pessoa, aí você passou dos limites. Então, você está ajudando a tornar esse mundo ainda pior do que você acha que ele já é. Voltando à questão dos ateus, 3%, isso é um estudo que eu escutei, tá? No qual eu confio, você não precisa acreditar nem concordar comigo, com nada do que eu falo na verdade. 3% da população americana é ateia, são ateus. Eles fizeram um levantamento e todos os presídios aqui nos Estados Unidos, somente 1% dos presos são ateus. Ou seja, presta atenção aqui comigo. Eu estou brava, sabe por que eu fico brava? Porque quando eu falo preconceito, eu fico irritada, né? Tá tudo bem. Somente 1% dos presos aqui nos Estados Unidos são ateus. Ou seja, 99% da população carcerária aqui tem origem em alguma religião. Eu só estou falando isso para você, para você entender que você não sabe de tudo, nem eu. Existe uma outra verdade objetiva, incontestável. Você é um indivíduo. Eu também sou um indivíduo. Teu filho é um indivíduo. Teu cônjuge é um indivíduo. Não é porque você é parte de uma família que todos da família têm que pensar igual. Todo mundo tem que gostar de abacaxi. Estou dando um exemplo, tá? Todo mundo tem que gostar de abacaxi porque a gente é da mesma família. Todo mundo tem que ser vegetariano porque a gente é da mesma família. Um gosta de carne, outro não gosta. Um gosta de abacaxi, outro não gosta de brócolis. Enfim, nós somos indivíduos. Por que que quando se trata de religião a gente não pode ainda respeitar a individualidade um do outro, nem mesmo dentro da nossa própria família? Por quê? Eu vou te dar a resposta. Prepotência. Arrogância. Eu já comentei com vocês que meu marido é membro da igreja. Firme. Aquele que tem um testemunho. Ele paga o dízimo dele. Ele não sabe das coisas que eu tenho aprendido porque ele não está preparado para receber isso. O elefante dele está feliz e confortável dentro da igreja. Eu não tenho o direito de chegar e tentar tirá-lo de lá. E ele também não tem o direito de tentar me convencer que eu estou errada e começar a mandar gente aqui da igreja para me reativar. Porque nós dois sabemos, isso requer maturidade, respeito, empatia. E nesse caso, mais do que isso, amor. Eu respeito a posição dele. Ele respeita a minha. Muitas pessoas já me perguntaram, Vani, como é que ele ainda continua com você, né? Você aí saiu da igreja, ele sabe que você está fazendo esses vídeos no YouTube. Como é que ele fica contigo? Primeiro porque ele me ama, me respeita. E também porque eu me tornei uma pessoa melhor depois que o mormonismo saiu da minha vida. Pergunta para ele. Se você tivesse uma chance, né? Acho que você perguntaria, eu me tornei uma pessoa melhor, mais leve, nosso relacionamento melhorou 100% depois que eu deixei de ser perfeccionista. E depois que eu abandonei a arrogância de achar que eu tinha a verdade. respeita a individualidade dos membros da tua família, respeita a individualidade dos teus amigos, dos teus vizinhos, deixa ser ateu, deixa ser kardecista, deixa ser budista, deixa ser cristão, deixa ser o que quiser. Aquela é a verdade subjetiva daquela pessoa, subjetiva. Só porque algo é verdade para você, só porque algo funcionou na tua vida. Não significa que aquele objeto, ou seja, aquela religião, ou cultura, ou filosofia de vida vai funcionar na vida de todas as outras pessoas no mundo inteiro. Nós como missionários, né? Porque eu fui uma missionária mormon, nós tínhamos a orientação de tentar converter a família nem que fosse um membro da família. Digamos, se os pais fossem contra a igreja e o jovem quisesse escutar as palestras, vamos ter palestras em outro lugar. Isso é desrespeitoso, isso é prepotente, isso é arrogante, porque nós estamos dizendo, nós temos a verdade, a tua família não tem. Para com isso. Faz desse mundo um lugar melhor de se viver, dentro das tuas possibilidades. Não fica de braços cruzados reclamando, criticando, julgando, porque você está piorando esse mundo. Faz bem viver em paz, faz bem respeitar as pessoas, e se você não tem amor para dar, dá a elas o teu respeito e a tua gentileza. Isso vai te fazer um bem tremendo. Muito obrigada por me escutar, falamos na próxima. Tchau, tchau.